Salve, salve aí galera ligado no canal, é um prazer, Lucas na área, e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma da Rappi, ok? Eu estou com um inscrito aqui, ele está enfrentando a dificuldade para ficar disponível na plataforma, e eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Beleza, então vamos lá pessoal, hoje eu estou aqui com a pergunta de um inscrito, é o JN Silva, beleza? Sobre a plataforma da Rappi, eu vou abrir aqui, ele colocou o seguinte aqui, ó, e o vídeo, o vídeo da Rappi onde eu estou falando sobre bloqueio de conta clonada, tá? Então o pessoal que está recebendo essa notificação aí, ok? Nesse vídeo de bloqueio de conta clonada, eu falo especificamente o que deve ser feito nesses casos, tá? Porém, o JN Silva, primeiramente quero agradecer ele pela pergunta aí, ele colocou o seguinte, ó, fiquei um tempo sem trampar nesse aplicativo, quando eu fui entrar hoje, estava assim, nunca fiz nada de errado. Cara, obrigado pela pergunta, pela dúvida, né? E o que que acontece aí, cara? É, tem duas situações, você ficou muito tempo sem logar no aplicativo, tá? Isso também gera esse tipo de coisa, esses bloqueios aí, ok? E segunda coisa, você pode ter instalado ele em outro celular. Então a plataforma da Rappi, ela identifica pelo ID do celular. Então se eu, por exemplo, eu tenho a Rappi aqui nesse celular que eu estou gravando, se eu utilizar a Rappi em outro aparelho, eles identificam que eu tenho o segundo aparelho. Se eu colocar em um terceiro aparelho, aí eles já entendem que a minha conta pode ter sido clonada, aí eles enviam esse bloqueio. Como que você pode desbloquear isso o mais rápido possível? Tem duas formas, tá? Como eu mostrei no vídeo, nesse vídeo aí de conta clonada, tá? Quem não sabe ainda qual que é o Rappi entregador, como bloqueio de conta clonada, é esse aqui, ó, tá? Esse vídeo aqui vai mostrar o que que você deve fazer dentro do aplicativo. Tem duas opções, ou você resolve no aplicativo e aguarda o suporte responder, ok? Geralmente, pessoal, eles mandam uma mensagem lá falando que você tem que ir lá direto no Hub ou então no escritório da Rappi com o seu documento e o aplicativo, ok? Por que que eles pedem pra você fazer isso? Pô, Lucas, é uma chateação. É sim, mas isso daí é pra segurança da plataforma, da comunidade da plataforma, segundo eles, tá? Então, eles vão liberar a sua conta apresentando o seu RG, né? Ou o documento do sua CNH e o aplicativo, ok? Mas o ideal é você entrar em contato primeiro com eles, abrir um chamado no suporte, ok? E aguardar a orientação deles. Se eles pedirem pra você ir no escritório, vai no escritório com a documentação necessária e libera lá o aplicativo, beleza? Então, fica a dica aí pro J.A.N. Silva, eu quero agradecer ele aí pela pergunta. Pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal, beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!